olá boa tarde tudo bem com vocês conta não possui vídeo que eu fiquei sem internet não deu para postar desculpa a ausência aí viu só deu para postar hoje vou fazer aqui hoje um bolinho do tema geração já fiz uns no canal por esse aqui é diferente viu ele vai ser com bico m na cor nas cores amarelo branco e amarelo de novo vou usar o bico m aqui forma 20 recheio de chocolate e coco cada camada de recheio coloquei 220 de leite condensado corrigindo 220 de leite 250 de leite condensado coloquei uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo certo porque coloquei uma camada e coloquei cacau em pó na outra camada bolsa e 20 pessoas até mais viu que eu vou usar o amarelo da a colo é só misturar aqui chantilly que eu bati 600 gramas e ml não batimos de cheiro um ponto nem um duro nem muito mole como eu vou alisar o bolo se deixasse muito duro e ficar muito espalhar então deixei novo bom mas não é muito raro seguir o tom da cor vocês escolhem vão colocando colocando o corante quantidade pouca e colocando aos poucos coloca mistura coloca mistura até chegar ao ponto que vocês querem e não vou alisar o bolo porque já vou colocar o chantilly que não tem precisão o bico ele vou só colocar girar aqui e lembrando quem conseguir comprar uma balancinha pequena e uma narina vai ajudar muito viu muito 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 pronto pronto já foi agora eu vou pegar o branco sobre o chantilly eu uso amélia não bato ele muito gelado que eu não gosto e deixei no ponto um pouquinho mais frio bem gelado e peguei a mão furada e só colocar para não vazar aqui ontem quando eu postar um bolo que eu postei hoje de andar aí a net caiu mas ela voltou hoje e não deu tempo de fazer tudo direitinho e poderia ficar assim né que tá bem tá bem legal também eu gostei dessa dessa e já combina bem com o é só uma coisa aqui deixa assim ou não deixa eu ver eu não vou deixar tudo que ela me mandou não tá assim então eu vou fazer voltar dela é melhor né vai que eu deixo assim eu não gosto que tem razão eu vou só acertar assim aqui eu vou tirar mais porque vou colocar em cima dela decoração então para não ficar muito grosso aqui em cima é só tirar que acertar e aí e as vezes eu demoro de responder porque eu tô ocupado e pessoal que me chamar no whatsapp aí que me chamar no que quem comentar pelo aí no canal aí se eu não falo que eu tô ocupado mas demora mas sempre responde é só eu vou colocar aqui assim deixa eu pegar aqui ó e eu não sei mesmo já tá ali tá mais fácil pronto tá fui bem Vou tirar o excesso, pronto, deixa eu ver se está bom, está legal, certinho, agora vou pegar um pouco do branco, só o pitangar aqui, vai dar todo o pitangar aqui embaixo, tudo com o bico M, embaixo já foi, agora só em cima a parte é amarela, vai ser com o bico tempo também, foi, derramando o pão. Para quem viu o bolo que eu postei hoje do bolo de andar, para o tema da formatura da escola, perceberam que o chantilly que eu uso, eu mesmo demorando lá de fazer, o chantilly fica do mesmo jeito, não perde o ponto, porque eu falei, eu bato ele na temperatura que não fica muito gelado, eu bato ele frio, se tivesse bem gelado ele iria desandar todo, ia ficar ruim de fazer, de trabalhar. Pronto, agora é só, vou colocar o bolo de andar, vou colocar o bolo de andar, vou colocar aí. Mãe, faz, amor. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Vamos jogar aqui umas bolsas. Um brilho para ficar bem legal. Daiana, parabéns, Daiana. Vou pegar aqui uma parte legal. Vamos lá. 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 o bolo finalizado tá bem com brilho bem bonito viu porque não dá para mostrar a câmera mas tá bem legal todo com bico m sólisei lateral eu tô aqui bastante brilho daiana parabéns viu só daiana é prima de uma prima minha né mãe de uma de umas primas mesmo fazer uma coisa desde pequeno também mãe então até mais fiquem com deus e boa tarde para todos tchau 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 tchau